Bom dia, hoje é sexta-feira, 22 de janeiro, o radar está no ar às 8 horas e 14 minutos. O nosso giro de hoje começa pela BR-040, onde está a repórter Maria Fernanda. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos. Nós estamos no trecho entre o Catatinho e o posto da Polícia Rodoviária Federal. Por aqui, neste momento, o trânsito já é intenso, mas não há congestionamento e o trânsito flui normalmente para os motoristas que descem para o sentido plano piloto e que vêm de Valparaíso e Santa Maria. Agora, Flávia, muitos motoristas estão reclamando dos buracos que tem nesse trecho aqui. O DENIT diz que já na semana que vem vai adotar medidas emergenciais, principalmente nesse trecho entre o Catatinho e o posto da Polícia e promete publicar um edital de licitação para um programa de recuperação de toda a via. Flávia. Agora vamos ver como está o trânsito para quem deixa Taguatinga pela avenida estrutural. Essas são imagens da nossa câmera fixa. Muitos caminhões, como você vê aí no vídeo. O movimento é tranquilo na pista sul e na pista norte. Trânsito bom para o motorista que vai no sentido plano piloto. Outra alternativa para quem sai de Taguatinga é a EPTG, Estrada Parque Taguatinga. Hoje o movimento é maior no sentido Taguatinga, mas também flui sem congestionamento. Mais adiante nós vemos a saída aí do Guará pela EPTG. Aí também o movimento é intenso, mas nesse trecho perto da passarela não tem congestionamento. Só fica ruim no CIA. Agora vamos ver como está o trânsito na Estrada Parque Guará. Há movimento fraco para quem vai para o Guará 2, movimento também fraco para quem deixa o Guará 2 e a EPTG no sentido plano piloto. E hoje cedo, os manifestantes fora a Ruda fizeram mais um protesto contra o fim da CPI. Desta vez, eles queimaram pneus na pista que liga o aeroporto ao Eixão Sul, na altura do viaduto da EPGU. Atearam fogo e sumiram. Foi por volta das 7 horas da manhã. Duas faixas da pista ficaram interditadas. O congestionamento começava no balão do aeroporto. A polícia ajudou a organizar o trânsito. Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo e liberar a pista. E a gente volta até lá, nesse local da manifestação, com imagens ao vivo da nossa unidade de móvel. Neste momento, o trânsito já flui bem. As pistas estão liberadas. O movimento é intenso nessa chegada aí do motorista no comecinho da Asa Sul, ali perto da quadra 116. E agora há pouco, houve uma batida entre um carro e uma moto na Estrada Parque Núcleo Bandeirante, em frente ao Riacho Fundo. O motociclista já foi socorrido pelos bombeiros, mas o trânsito por lá continua complicado. Hora da gente falar sobre a previsão do tempo. A sexta-feira começa com sol entre algumas nuvens, mas vai chover hoje. Na tela a gente tem imagens novamente do Guará, céu parcialmente nublado. O sol aparece agora pela manhã, mas o tempo hoje fica instável. Tem previsão de chuva, inclusive chuva forte, com trovoadas em alguns locais. E na madrugada fez 18 graus. Neste momento, o termômetro marca 19 e a máxima é de 27. A umidade relativa do ar varia entre 90 e 50%. E o fim de semana vai ser de céu nublado, de vez em quando o sol aparece, mas entre muitas nuvens e vão ocorrer pancadas de chuva. O tempo ainda fica abafado, com temperatura em torno de 27 graus. Voltamos a falar do trânsito, vamos dar mais um giro. Agora a gente tem imagens da BR-020 na descida do Colorado. Olha só, o movimento por lá é bastante intenso. Esses são os motoristas que já passaram ali pelo balão do Colorado e estão no sentido Granja do Torto. Movimento intenso, sem congestionamento, mas você percebe que o tráfego de caminhões também é grande. Temos também imagens ao vivo do Eixão Sul. Por lá o movimento é fraco, o movimento só é maior no Eixinho, perto do Banco Central. Já tem muito carro estacionado e também tem um semáforo. Hora de ir até a redação com Camila Guimarães. Camila. Flávia, bom dia. A partir de amanhã, quem não conseguiu vaga na rede pública pode tentar uma das 10.700 vagas remanescentes que sobraram. Basta ligar no telefone 156 ou acessar o site, que é o www.matricula.df.gov.br. E o prazo vai até o dia 31. E o Procon Móvel, hoje é o último dia que fica na Ceilândia Centro. O atendimento é em frente ao restaurante comunitário, ao lado do posto policial. Começa o atendimento às 9 horas da manhã e termina às 5 da tarde. Informações sobre falta de energia em Ceilândia também, até o meio-dia na QNN4. E já na QNO6, nos conjuntos de AP, falta luz até 1 da tarde. É isso, Flávia. Obrigada, Camila. Uma ótima sexta-feira para você, bom fim de semana e a gente se vê de novo na segunda-feira, sempre depois do Bom Dia Brasil. Eu te espero.